Eu Quero Apenas Olhar Os Cantos Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Apenas Um Vento Forte Levar Meu Barco No Rumo Norte E No Caminho Que Eu Pescar Quero Dividir Quando Lá Chegar Quero Levar O Meu Canto Amigo A Qualquer Amigo Que Precisar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Crer Na Paz Do Futuro Eu Quero Ter Um Quintal Sem Muro Quero O Meu Filho Pisando Quero O Meu Filho Pisando Firme Cantando Alto Sorrindo Livre Quero Levar O Meu Canto Amigo A Qualquer Amigo Que Precisar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Amor Decidindo A Vida Sentir A Força Da Mão Amiga O Meu Irmão De Amor Decidindo A Vida O Meu Irmão De Amor Decidindo A Vida O Meu Irmão Com Sorriso Aberto Se Ele Chorar Quero Estar Por Perto Quero Levar O Meu Canto Amigo A Qualquer Amigo Que Precisar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos E Bem Mais Forte Poder Cantar Eu Quero Ter Um Milhão De Amigos